A Organização Mundial da Saúde aprovou no mês passado uma resolução que chama a atenção para as graves consequências da poluição atmosférica para a saúde pública e a economia, especialmente nos países mais pobres. O Brasil está entre os países que aprovaram o texto e tem tomado medidas para melhorar a qualidade do ar, principalmente nos grandes centros urbanos. Destaque para a frota de motocicletas. É quase impossível ir para a rua e não ver uma delas. A presença das motos no trânsito cresce em ritmo acelerado. Em 1970, eram 62 mil motocicletas registradas no Brasil. Em 2012, segundo estimativas dos fabricantes e do próprio Departamento Nacional de Trânsito, Denatran, o número ficou próximo a 20 milhões. Mesmo com o aumento da frota, a emissão de um dos principais gases causadores do efeito estufa, que provoca mudanças climáticas em todo o mundo, diminuiu. O número caiu de 5,5 milhões de toneladas de monóxido de carbono em 1991 para 1,3 milhão em 2012. O segredo para essa conta foi a criação do Programa de Controle da Poluição do Ar por Motociclos e Veículos Similares, Promote. Iniciado em 2002, aproximou o Brasil dos países europeus no quesito emissão de gases poluentes por motocicletas. Esse programa, ele complementa o Proconve, que é um programa da década de 80, que está em vigor desde a década de 80, e que tem o mesmo objetivo com veículos leves e pesados. Então, basicamente, toda essa estratégia, o Proconve e o Promote, visam controlar a emissão de poluentes atmosféricos de fontes móveis, como os veículos e as motocicletas. Mais de 8 milhões de pessoas morrem todo ano por causa da poluição do ar, segundo a Organização Mundial da Saúde e OMS. No Brasil, um estudo da Universidade de São Paulo mostra que a poluição atmosférica vai ser causa de 250 mil mortes nos próximos 15 anos. 25% delas somente na cidade de São Paulo. Um milhão de pessoas vão ser hospitalizadas, com gastos públicos de aproximadamente um bilhão e meio de reais. 90% da concentração de material particulado no ar vem de veículos motorizados. Daí a importância de controlar essas emissões. O sistema antigo, ele polui muito, porque tem muita perca de queima. O sistema novo já é mais controlado, você consegue fazer a queima só do que precisa. Motos mais modernas como essa poluem quase 70% menos que os modelos anteriores que não tinham controle de emissão. Esse aqui é o Paulo Cesar Lodi, mas todo mundo conhece ele como pica-pau. Agora está na hora de tirar o capacete para a proteção e ele vai colocar o chapéu, que é característico do motoclube dele. Paulo, fala aí para a gente, o que essa mudança trouxe de positivo para vocês motociclistas? Mudou a visão que a sociedade tem de vocês? Com certeza. Depois desse plano governamental que revisou baixar o índice de poluição, a motocicleta deixou de ser a vilã da história. É importante ficar ligado nessa questão da poluição. Graças a Deus as montadoras cumpriram a tabela à risca, a gente está em um patamar mundial bem legal, o ranking da motocicleta despencou, graças a Deus a gente não está figurando como um dos primeiros da lista e agora está bem legal.